Olha aí a tentativa de longe na batida do Tchurim, teve um desvio no meio do caminho, escanteio, diga lá Vinícius. Pois é, a torcida então não lota o estádio. O lateral é posse de bola para a equipe do Serro Portenho, o Rony ficou olhando ali por bandeira, opa, olha o vacilo, Arthur é quem briga. Só que o juiz vai parar para pegar uma falta e cartão amarelo para o jogador do time do Serro, né, por essa entrada e foi pertinho ali da grande área, hein, da linha da grande área. E o Paes, o argentino, está pintando o primeiro amarelo do jogo, Renata. E realmente você vê que ele perde o tempo da bola e ele dá aquela entrada mais dura no jogador do Palmeiras, tanto que... Jogadores na barreira ali dentro da grande área, toma distância, bom, não sei se chamaram ele no faro e está dando uma corrida ali, eu acho que sim, Vulcan, sabe? Porque se chamou a chance de vermelho é grande, hein, Renata. Sensação que dá que o Vá tem a certeza do vermelho, um juiz não, um juiz de campo, né, lá vem ele, ó. É, ele vai anular o amarelo, por esse gesto aí, ó, ele vai meter a mão no bolso ali, ó, e cartão vermelho para o jogador do Serro Portenho, vai expulsar o Baez. Giro amarelo, e cartão vermelho, problemaço para o Serro Portenho, hein. Galeano, ele gira, foi desarmado pelo Zé, bola colocada na frente, domina a tentativa, vamos ver aí. Arthur, que bonito, gol do Palmeiras! Arthur, camisa número 14, abrindo o placar para o Verdão no Paraguai. Contra-ataque mortal, letal do time do Palmeiras, Arthur pegando de primeira, de perda esquerda, tirando do Jean, abrindo o placar para o time do Palmeiras. Palmeiras, aí o lance mais uma vez, o Galeano desarmado, Zé Rafael, bota Nike. Aí a presença do Piqueires, Dudu ali dentro da grande área, soltou no Piqueires o cruzamento que vem, tira de qualquer maneira no bate, rebate, afasta o perigo. Tira de lá o Cardoso, Zé Rafael, a bomba do Zé Rafael, bota o Jean para trabalhar, espalma o goleiro do Serro Portenho, escanteio para o Palmeiras. Você chamou aí, Vinícius, dá para falar rapidinho de Galavini? Aí o menino para a cobrança, levantamento, bola para a área, Gustavo Gomes! O capitão palmeirense estava lá, mergulhando quase, quase o gol do time do Palmeiras. Gustavo Gomes, ele não exime o cabeça. Ele teve problema no rosto mesmo? Pois é, rapaz. Cara, esse cara é incrível. Fenomenal esse. Não, demais o Gustavo Gomes. É demais o Gustavo Gomes, hein? Aqui pelo lado direito no Arthur, o Arthur se movimenta muito, né? O Arthur tem 1,68m. Esse camisa 14 do Palmeiras, como se mexe muito. Aqui pelo lado direito, grande bola! Rony, Rony! Tentou por cobertura, a bola foi direto para fora. Correu um pouquinho mais a bola ali em cima. Está afim de quebrar o jejum, hein, Tetra? É, destacar mais uma vez a boa participação do Zé Rafael. Está fazendo um bom primeiro tempo, está dando um equilíbrio nesse meio. Quem segura ali por dentro é o menino. O menino tentou abrir para o Arthur. Veiga, lá vem ele, puxou para o pé direito. Veiga, espalma na sobra, tentativa para fora. A bola do Rony. A bola procurou o Rony. O Rony bate e vai para fora. Era a bola para quebrar o jejum, Rony! Essa era a bola para quebrar o jejum de 11 jogos sem marcar. Aí o Serro tem pressa. Aqui no Simanda. Vai levando ali pelo lado, carregando o cruzamento do Galeano. Desfio do Tchurim! Aparecendo ali com muito perigo o atacante argentino. A bola vai direto para fora. Agora um detalhezinho com um homem a mais. Sendo que o saldo é importante, uma grande oportunidade ali para o Palmeiras. Balançar a rede. Ela volta para o Mike. Aí, Gabriel, menino. Deixa no Dudu. Rony passou, a bola é para ele. Rony, o tapa, olha a chance do gol. Arthur de novo. Gol! Do Palmeiras! Brilha a estrela de Arthur, marcando o segundo gol dele. Numa noite gloriosa na Libertadores, para o camisa 14 do Palmeiras. Jogada ali do time do Palmeiras, que começou lá atrás o Mike. Mike toca, Gabriel, menino. Ele abre no Dudu. Dudu tocando no Rony. E o Rony sendo o garçom da noite no Paraguai. A segunda assistência. 2 a 0 para o time do Palmeiras. Aí o Luan. Opa, bola curtinha aí. Churim! Churim! Dá um tapa na bola! Ela passa lambendo a trave do goleiro Everton. Bola curta quase. O Churim diminui para o time do Serro Portenho. Olha esse lance. É a bola do Luan. Ele tenta voltar. Não percebeu o Churim. Uma bola complicadíssima. O Luan voltando. O desespero do Luan. Lá na frente. Olha o Rony. Rony, 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 Rony. Rony é gol! Gol! Rony! Ele quebra o jejum. Depois de 11 jogos sem balançar a rede. Rony, Rony é gol! E o Rony manda a bola para o fundo da rede. 3 a 0 para o Palmeiras. Está chegando a 23ª vitória. Esse técnico palmeirense, o Abel Ferreira. O Felipão, 23 vitórias em 43 jogos. E aí cartão vermelho para o jogador do Palmeiras, né? O Richard Rios tenta argumentar. Olha para o árbitro. Olha para o árbitro. E ele entende que o jogador do Palmeiras deixa o braço acertando o adversário como uma agressão. Aí voltando aqui pelo lado direito, trabalhando mais uma vez o time paraguaio. Três minutinhos de acréscimos. Vamos até 48. Tenta a movimentação ali por dentro. A bola fica rondando ali, ó. A entrada da grande área do time do Palmeiras. Vai arriscar de fora. E ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. O Álvares deixando no Farina. Palmeiras apenas fechadinho. Esperando o apito final. Vem o time do Serro. Bola ali na frente para o Morales. Limpou. Morales! A bola vai para fora! Tinha chance o Morales para diminuir para o time do Serro Portenho. Ele limpa o goleiro, fez tudo certinho no momento do arremate.